Salve rapaziada, beleza? Como é que cês tão? DJ tá na área, bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai dar continuidade A nossa série História das Lendas Rapaziada, eu peço até desculpa Pelo vídeo de ontem, tá? Eu tava meio gripado Minha garganta tava meio zoada Daí acabou que meu vídeo saiu um pouco Com a voz mais baixa, com a minha voz mais fun Então eu peço desculpa pra vocês, tá? Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Mirage E sobre Octane, que são as duas lendas Que são muito legais e a história deles também é muito legal A do Mirage é meio triste Legal, a do Octane já é mais punk Aconteceu umas paradas muito tristes com ele também Mas são histórias bem legais Que a gente precisa saber Bom, vamos lá então, como sempre, eu vou ler a descrição pra vocês Depois a gente comenta um pouco em cima Eu dou algumas dicas de gameplay pra vocês Mas enfim, vamos lá rapaziada Vamos começar então pelo queridinho da galera Aquele cara que conquistou o coração De todos das Terras Irmãs De todo mundo da Arena do Apex O grande, o famoso, o Mirage Ou o trapaceiro ilusionista Como tá na descrição dele, tá? Então vamos lá Mirage é o tipo de cara que gosta de aparecer É, a gente sabe como é que é, né? O caçula de quatro irmãos Ele aperfeiçoou a arte de fazer graça Para chamar atenção É aquela coisa, né rapaziada? Às vezes o cara era muito excluído Daí a única forma que ele achou da galera perceber ele Era fazendo graça É igual o Naruto lá, né? Que tem, tipo, é... Na série Que, tipo assim, ele era muito excluído Ninguém dava muito valor Daí ele procurava chamar atenção fazendo bagunça Esse tipo de coisa, né? A única coisa que ele levava a sério Era a tecnologia de rolo-pilotos Apresentada a tecnologia ilusionista pela mãe engenheira Ele se debruçou sobre os mecanismos E aprendeu tudo sobre ele Até mesmo quando os irmãos apareceram em ação na Guerra da Fronteira Mirage e a mãe continuaram desenvolvendo dispositivos holográficos E o trabalho os aproximou Ou seja, a gente sabe, né? Pelaquele áudio vazado E o áudio encontrado na frente da nave do Mirage Daquele evento dele A gente sabe que ele é bem próximo da mãe, né? Enfim Enquanto eu trabalhava como barman Para colocar comida na mesa Mirage ouviu histórias incríveis dos clientes Sobre os jogos Apex E sobre a glória e riqueza que a vitória trazia Isso aí chamou bastante a atenção do Mirage, tá, rapaziada? Esse glória e riqueza Vamos supor, sim, que eles vinham de uma família mais humilde Então isso aí chamou muita atenção Pelaquela frase Enquanto eu trabalhava como barman Para colocar comida na mesa Ou seja Ele que sustentava a casa, né? Aparentemente Enfim, vamos lá Por mais que as duas coisas fossem muito interessantes Ele sabia que não podia arriscar deixar a mãe sozinha Até que ela lhe deu um conjunto de dispositivos holográficos E o mandou seguir os seus sonhos Ou seja Ela que foi Ela que liberou esse Todo esse gracejo Tipo Essa oportunidade para ele entrar no Jogos Apex, né? Porque por algum motivo misterioso até então Ele não podia abandonar a mãe Porém Ela vendo assim Que o filho aqui dali poderia ser o sonho dele E ela simplesmente falou Quer saber? Segue seu sonho, vai Agora a Mirage é a alma dos jogos Apex Como eu falei Ele é o coração e a alma de tudo, né? Que deixa a galera contente Passando a perna nos oponentes E seduzindo públicos das terras irmãs O nome real do Mirage é Elliot Whiff Ele tem 30 anos de idade O planeta natal dele é abrigo Assim como a Lifeline E o Gibraltar, tá? A habilidade passiva dele é o Biss A habilidade tática dele é Astúcia Ou seja Ah, e a habilidade suprema dele é o Desaparecer Vou ler pra vocês o que cada habilidade tem, né? Por mais que todo mundo já saiba Porque a gente joga muito, né? Joga sempre de Mirage Então, vamos lá Astúcia Ele lança uma cópia holográfica Para confundir os inimigos O Biss Ele automaticamente lança um holograma E se camufla por 5 segundos ao ser derrubado E a habilidade suprema é o Desaparecer Ele lança uma equipe de hologramas Para destrair os inimigos Enquanto ele se camufla Na minha opinião Essa habilidade suprema Desaparecer precisava de um buff muito forte Na real, Mirage precisava de um buff muito forte A gente viu naquele evento O grande dia do cara Que tinha uma habilidade similar ao do Mirage Porém, quem utilizava ela Não ficava completamente invisível Na real, nem ficava invisível A gente só jogava os clones A equipe de hologramas Eles imitavam todas as nossas ações Porém, ele não ficava invisível O que deu a entender Que talvez o Mirage fosse receber um buff No qual os clones que ele lançava Reproduziriam todos os movimentos Que o jogador fizesse Seria muito bacana Muito interessante Ia confundir bastante os adversários Porém, um ponto negativo Porém, um ponto negativo É que, por exemplo Se o cara quisesse fugir Ou ficar no mesmo lugar Ia denunciar muito ele Mas, enfim Seria um bom buff Para o Mirage Porque, querendo ou não Ele não é um personagem muito forte Não vem sendo escolhido por todos Ele é um personagem muito legal Muito cômico de se jogar Perdão Eu gosto bastante do Mirage Porém, eu não vejo Muita graça Para jogar sério com ele Eu, pelo menos Não consigo tirar 100% do proveito O Mirage não é o meu forte Mas, tem muita gente Que gosta dele Que consegue jogar muito bem com ele Mas, eu acho que um buff Para ele cairia muito bem Agora, dicas Rapaziada O desaparecer dele Pode ser usado em duas situações Tanto para você fugir Quanto para você atacar Eu vou estar deixando um clip Legal Que você pode ruxar No seu inimigo Usando o atacar Para dar a volta nele Ou A própria astúcia Para lançar o meu copy Para confundir o inimigo E, vou falar que isso é muito legal Eu já derrubei um cara Eu joguei um clone Ele simplesmente achou que o era o clone Ficou atirando nele Mocota E eu simplesmente Consegui pegar ele E virado de lado O que é muito bom Para avançar também Posição Para avançar também Para poder atacar Para o inimigo não te perceber É incrível Eu também vou estar deixando Um clipzinho legal aí para vocês De umas partidas atrás Que eu joguei de Mirage Eu fiz 13 aqui de Mirage Com 2600 de dano Foi muito legal Eu vou estar deixando aí para vocês E agora A gente vai comentar um pouquinho Sobre O cara também Que é muito legal Que é o Octane Então, bora lá Octane O viciado em adrenalina Famoso Octavio Silva Rapaziada O personagem mais rápido Que nós temos até o momento No Apex É um personagem também Muito legal Com frases muito icônicas Tipo quando ele toma um dano E manda um E vai xingar o cara E corta É muito engraçado Só quem já ouviu Essa frase sabe É muito engraçado Mas então Vamos lá Primeiro a descrição dele Nome Da onde ele veio Depois a gente Comenta um pouquinho Sobre técnicas Muito legais E comentar um pouquinho Sobre o personagem em si Beleza? Então vamos lá Certo dia Octavio Silva Estava entediado Na verdade Ele estava entediado Na maior parte dos dias Herdeiro dos inquietos Presidentes da farmacêutica Silva E sem nada demais Para fazer na vida Ele se diverte Ao realizar manobras Mortais E postando rolo vídeos Para os fãs verem Então Neste dia Ele decidiu Tentar o recorde De um desafio Ao lançar-se Através de uma linha de chegada Utilizando uma granada O que a gente pode perceber Que não é muito inteligente Mas também Outra coisa Que a gente pode Perceber Que é Parecido com isso É a finalização dele Em que Ele joga uma granada No inimigo Mas ele está muito próximo Da granada Mesmo assim Ele toma o dano Cai Mas Aparentemente Ele se diverte Com tudo E não sofre Nenhum grande dano Após passar horas Na triagem Devido a granada E tal Os médicos Informaram Que o dano sofrido Nas pernas Significavam Que os dias de manobras Loucas Acabaram Ou seja O dia mais triste Da vida do Octane Octavio Não aceitou isso Muito bem E foi pedir ajuda Para uma velha amiga AJ Che Ou seja Lifeline Que ele pressionou Para forjar Um pedido Para forjar Um pedido E substituir As pernas Orgânicas Por pernas Bionicas Tanto é Que a gente Consegue ver No Octane Que ele tem As pernas Bionicas São aquelas Pernas de metal E tal Enfim Agora com capacidade De reparar Seus membros Quase instantaneamente Ou seja A regeneração Que ele tem De vida Diferente de todos Os personagens Ele consegue Se regenerar A vida dele Sobe 1% A cada Uma quantidade De tempo Octávio Decidiu Que filmar Manobras Online Não era Tão interessante Não era O suficiente A maior fonte De adrenalina Os jogos Apex Os chamavam Ou seja Fazer manobra Andar de moto Não era tão legal Assim para ele Ele descobriu Uma nova coisa Que ele podia Ficar Completamente Excited Com tudo Bem animadão Que era os jogos Apex Agora ele planeja Tornar-se um campeão Apex Realizando as manobras Mais malucas Imortais Que já foram vistos Talvez na arena Ele não fique Mais entediado Ou seja A gente sabe Por todos os clipes Do Octane Que ele tem Que ele é um cara Bem radical Igual no trailer Da season 2 Battle Charge Que tem lá no clipe Ele dando mortal E tirando uma selfie Que é muito Engraçado O nome verdadeiro dele Como eu disse Para vocês É Octavo Silva Ele tem 24 anos De idade O planeta natal Dele é Pssamate Bem difícil de pronunciar A habilidade tática Dele se chama Estimulante A habilidade passiva Reparo rápido E a habilidade suprema Suporte desse salto Por mais que a gente Já saiba todas as habilidades Que eu já tenho comentado Com vocês Eu vou ler a descrição De cada um Para vocês O estimulante Move-se 30% Mais rápido Por 6 segundos Porém rapaziada Ele custa 20% De vida Mais ou menos Para poder utilizar O reparo rápido É que ele recupera A vida automaticamente Com o tempo E o suporte de salto Ele posiciona Um trampolim Que catapulta Aliados E ele mesmo Para o ar Agora a gente vai conversar Um pouquinho Sobre o Octane Ele precisava De alguns buffs Para poder ficar Um personagem Um pouco melhor Claro Tem muitos players Bons Que jogam de Octane Muitos Men's Octane Que jogam muito bom Conseguem tirar 100% De proveito do Octane Eu gosto de jogar Com Octane Eu consigo fazer Umas kills legais Umas runs legais Consegui matar Bastante gente Perdão Pelo gaffe Enfim Mas o Octane Rapaziada Não sou eu Que falo Todos os men's Octane Todo mundo Que joga de Octane Que já pegou Octane Pelo menos uma vez Na vida Sabe que ele precisa De um buff O suporte de salto De salto dele O seu ultimate O trampolim dele É muito fácil De você dar tracking No inimigo Ou seja É muito fácil De você ver Porque é uma linha Retilínea Ou seja É muito fácil De acertar A galera Estava querendo muito Que colocassem Um double jump No salto Ou um novo jeito De pular Por exemplo Se você pular Com um botão De agachar Pressionado Você vai para um lado Você dá dois pulos Você vai para uma certa direção Você dá um pulo mais alto Enfim Algum tipo de buff Que beneficiasse um pouco O trampolim do Octane Porque querendo ou não Como você vai Numa trajetória Retilínea Ou seja Já pré-determinada Ela é muito fácil De dar tracking É muito fácil De acertar Perdão Quando você está Indo Ou quando o inimigo Está Nessa trajetória Até tem um clipe Muito legal Que eu vou estar deixando Para vocês Que eu dou um tracking No inimigo Quando ele cai Em uma armadilha Que eu fiz É até legal Para vocês Fazerem armadilhas Com Octane Não são armadilhas Que dão dano Mas são armadilhas Que fazem o inimigo Voar Você pode jogar Ele tanto na lava Quanto dar um tracking Nele Enquanto ele está No ar E é muito legal Tá rapaziada Mas enfim Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Aquele comentário Construtivo As minhas redes sociais Estão aqui na descrição Me segue lá no Instagram Me segue no Twitter Que lá são Que lá eu posto A maior parte das coisas Eu posto clipes Muito legais Lá no Instagram Eu posto bastante Informação traduzida Para vocês Que o Apex solta Eles não estão soltando Tanta informação Quanto estavam Antes do começo Da temporada Mas sempre que eles Soltam uma coisinha ou outra Eu posto lá Para vocês traduzido Bem legalzinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fiquem bem E muito obrigado Valeu